Olá, o atual cenário de mercado ainda é de juros altos e forte volatilidade, com destaque para a escalada do dólar nos últimos dias. E para entender como estar alocado nesses investimentos, começa agora o nosso podcast, o Radar da Semana. Eu sou o Gerson Zalorenzi e estou aqui com dois grandes convidados aqui. Primeiro, Fafamazer, prazer estar com você. Opa, obrigado pelo convite novamente, prazer estar contigo. E para falar bastante sobre fundos imobiliários, que é um tema que a gente tem discutido bastante nesse momento, nosso querido Marinelli. Fala, Gerson. Fala, Fafamazer. Tudo bom? Prazer estar aqui. Vamos lá, turma. Para começar um pouco mais do teu lado, até para apresentar, o Mazer é sócio aqui do Banco e Head da parte de Portfolio Solutions aqui no Brasil. Isso é basicamente a nossa área de gestão de recursos aqui, mandatos discricionários. É a turma que toma conta do dinheiro pesado, vamos dizer assim. Mazer, como está aí um pouco dessa visão, a gente teve realmente uma melhora, talvez aí principalmente no cenário dos Estados Unidos, com juros, perspectivas de quedas aí para o final do ano. Mas ainda em cima de dados, o Fed bem vocal em relação à espera de mais confirmações, o tal do greater confidence que o Fed espera por lá. E aqui no Brasil, para o outro lado, ficamos um pouco passageiro da agonia, vendo o mercado lá fora ir bem em cima de tech, sim, mas indo bem. E a gente aqui, principalmente o dólar ali, machucando bastante os investidores. Como está aí a visão em relação a isso? Vamos lá. Está fácil, né, Gerson? Preparar os mercados, como você falou, tomar decisão de investimento pelos clientes e alocar capital. Não agora, mas eu diria que nos últimos três anos tem sido muito difícil. Acho que o pano de fundo passa muito pelo cenário externo, que as expectativas oscilaram muito ao longo dos últimos anos e meses. Só lembrando que no final do ano passado, esperava-se quatro cortes de 25. A curva de juros precificava sete cortes de 25 nos juros americanos esse ano. A gente chegou a discutir, eventualmente, até aumento agora no curto prazo. Como você colocou, o mercado tem trabalhado com um em pouquinho de cortes para esse ano. Acho que, por um lado, a gente vê que o FED parece não ter pressa. A inflação não parece ser um grande problema. Está com o banó embaixo do braço. A economia vai bem, o emprego vai bem. Então... Ano de eleição, né? Ano de eleição. O ponto, acho que até a nossa visão lá, acho que do time do João, do Scandius, é que a dinâmica da economia americana muda muito rápido. Então, você vê que a economia é bem e ela pode ter uma desaceleração, uma queda muito rápida. Então, a gente até acha que o FED deve dar um corte, no mínimo um corte prudencial esse ano, que para termos de fluxo de capital, para a parte técnica, deveria auxiliar um pouco os fluxos. Acho que tem toda essa discussão do sarrafo de juros do mundo, que dificulta muito a nossa vida com uma alocação. O outro, uma perspectiva de que o dólar vai começar com juros mais altos em relação aos outros desenvolvidos ou mesmo aos emergentes. Deixa o dólar forte, você tem uma expectativa... A economia não bem, como você bem falou, tecnologia está dentro da bolsa americana, atrai capital, então isso fortalece o dólar. E com juros um pouco mais altos e relativamente mais altos à Europa, por exemplo, você vai ter o dólar mais forte, que é um ponto que a gente está vivendo. A gente discute muito o real, é óbvio. O movimento real tem muita culpa nossa, mas tem uma ponta do lado do dólar, a gente olha, gosta de olhar o euro-dólar, o euro deu 1,6 ontem, vindo de 1,10. Então você teve o DXY, que é o índice que mede basicamente a força do dólar contra uma cesta muito concentrada em desenvolvidos, estava próximo dos reais recentes também. Então a gente viu, voltando para o preço de outubro. Tinha uma piora no euro ali, todo o conflito na questão também, toda a política na França, então a gente teve um enfraquecimento do euro. O euro tem uma situação que a política monetária parece que funcionou lá. Você subiu os juros, a economia desacelerou, a inflação desacelerou, o ICB começou a cortar os juros. Então no relativo você começa a ficar com o euro um pouquinho menos interessante. Mas do ponto de vista de alocação, antes de entrar em Brasil, a gente sempre... Você comentou duas coisas. Um, o fator de crescimento hoje de empresas ou a parte de grande tecnologia não está na nossa bolsa, está na bolsa americana. Segundo, essa discussão de juros lá fora e o dólar mais forte também, a gente só reforça a necessidade do cliente, sempre na hora que ele vai começar a alocação dele, é discutir quanto que ele vai ter em reais do patrimônio e quanto que ele vai ter em dólar. Não estou falando para comprar dólar 5,5, mas por disciplina de alocação, você tem que ter uma parte do teu patrimônio alocada em dólar e pensar em dólar, alocar em... E o outro em real. Aí o quanto que cada um tem é meio de gosto. A gente fala, tem uma continha de padeiro ali, uns 70 a 30. 70 em real e 30 em dólar. E você só lembra disso na hora que você vê o real batendo 5,5. Caramba, o S&P subiu e eu não tinha. Aí você tem aquele fomo, aquela falta na hora errada, mas acho que reforça bastante, para começar do ponto de vista da alocação, essa necessidade de você sempre pensar na distribuição do patrimônio e ter algo em moeda forte. Boa. E, Dani, aqui um pouco de Brasil, a gente até estava discutindo ontem um pouco, a gente realmente está vivendo um mercado um pouco mais ilíquido aqui, está até olhando a parte de TV da Bolsa, a gente está com 30% de queda no volume de negócios aqui, e vai em linha com toda aquela nossa história de saída, de investidor estrangeiro, conversa um pouco com o que o Márcio comentou, essa perspectiva melhor no relativo para a Bolsa americana, somado a esses ruídos políticos aqui, são mais de 40 bi já de saída do investidor estrangeiro aqui. Acho que o nosso mundo aqui, principalmente em fumo imobiliário, tem bastante envolvimento de pessoas físicas. Então, do teu lado, o que você tem sentido? A gente teve um primeiro tri, até abriu ali realmente um ano bem superante para fundos imobiliários, até a parte de oferta é superaquecida, o mercado foi super bem, teve as mudanças lá do Conselho Monetário Nacional, de laxos, etc. A gente viu a turma alocando bastante na parte isenta listada. Como está esse sentimento hoje? Essa piora recente do fiscal aqui, de juros e dólar também, você sentiu ali tanto, sei que você fala tanto com o institucional quanto os clientes, como é que está o feeling dessa turma? Legal, vamos lá. A gente olha um pouquinho para a perspectiva que você mencionou. No primeiro tri, até o próprio mercado de bolsa estava apresentando ali um cenário já mais desafiador. Fundo imobiliário, na outra ponta. A gente estava vendo o IFIX até subindo no ano, 3%, 4% de alta em 2024. E agora, mais recentemente, no último mês, a gente teve aqui um mês mais difícil, mais desafiador para o mercado. Eu acho que à luz de tudo que tem acontecido, um pouco do que o Masa mencionou, que você mencionou. Então, uma situação mais complexa que olhando para o mercado de juros, que em sua grande parte é em virtude do nosso cenário fiscal. E aí, é um pouco... A gente estava conversando aqui antes da gente entrar ao vivo. A gente estava falando um pouquinho sobre a operação dos fundos de uma forma geral. E ela se distancia um pouco desse cenário desafiador. que, pelo contrário, tem apresentado boas melhoras ao longo do tempo. Então, você pega o primeiro trimestre desse ano. O primeiro trimestre desse ano, para as diferentes classes de ativos, vou pegar as três principais. Lares corporativas, galpões logísticos e shopping center. Como é que elas performaram ao longo desse primeiro trimestre? E um pouquinho do que a gente espera de expectativa para o segundo trimestre e o segundo semestre. O primeiro trimestre é muito bom. Então, começar, por exemplo, com lares corporativas, que é um setor que ainda apresenta um desafio adicional aos outros setores, porque você ainda tem uma taxa de vacância elevada e tal. O primeiro trimestre para essa classe foi uma absorção líquida de mais ou menos 35 a 40 mil metros quadrados aqui em São Paulo, que é a principal praça. Essa foi a maior absorção líquida ao longo dos últimos anos. Ou seja, depois de um período difícil de pandemia que a gente viveu aqui de 20 para cá, os últimos trimestres e, na verdade, esse primeiro trimestre desse ano, traz um pouquinho esse alento. Então, a gente vê realmente que as empresas começam a procurar novos espaços, até eu acho que um pouquinho dessa volta aos escritórios que a gente tem visto no mundo e aqui no Brasil também. Então, para lares corporativas, a gente começa a ver uma queda de vacância. Ela é marginal, ela sai de 22% para 21% aqui em São Paulo, mas ela dá o início aqui de que realmente o mercado de lares corporativas tem apresentado uma melhora gradual, mas uma melhora. Galpão logístico. Galpão logístico segue apresentando todo trimestre uma absorção líquida sólida e uma demanda sólida. E, inclusive, eu já vim aqui conversando com você, Gerson, um pouquinho sobre a percepção de risco com a questão da oferta. Porque galpão logístico acaba sendo um setor em que você consegue incorporar e construir, desenvolver um galpão de uma forma muito rápida. Então, você muda um pouco da dinâmica de oferta e demanda de uma forma muito rápida. Então, você consegue abastecer o mercado em um ano, dois anos. Então, a gente monitora muito a questão da oferta. E a oferta para os próximos anos, se você buscar ali projetos já em andamento ou projetos que já foram aprovados, há uma na casa de 6 milhões de metros quadrados para serem entregues nos próximos anos. É muita coisa, é bastante coisa. Então, como é que fica isso? Só que a gente tem essa perspectiva de entrega gigantesca de estoque de galpão já há muito tempo, já ao longo dos últimos anos. E todo ano a gente tem uma absorção, uma demanda do cara que quer entrar em galpão logístico de 150 a 200 mil metros quadrados de absorção líquida. Então, e é o que aconteceu no último trimestre. Então, o galpão logístico segue sendo um setor super resiliente que, apesar de uma oferta que pode eventualmente machucar, entre aspas, um pouco os proprietários, a gente sempre vê essa demanda muito sólida. E aí, para finalizar, shopping center, que a gente estava falando um pouquinho aqui também, você pega o último trimestre, falando especificamente dos fundos, não das empresas estadas, elas também foram bem, mas falando dos fundos especificamente, a gente teve aumento de vendas de 11% que a gente teve no último trimestre, no trimestre do ano passado, aumento de NOI por metro quadrado, então a gente tem um crescimento aqui de mais ou menos 6% de NOI por metro quadrado, ou seja, na ponta final, os shoppings têm apresentado um lucro operacional acima do que a gente viu no passado. E os shoppings, portanto, têm conseguido aumentar o FFO por cota e aumentar esse dividendo por cota. A gente vê isso acontecendo. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque quando a gente olha para o cenário macro, realmente ele é mais desafiador, mas olhando para o micro especificamente, a gente tem um cenário muito benéfico, muito positivo aqui para o mercado de fundo imobiliário. Das três gamas que eu falei aqui. Só que quando a gente olha para a performance, é um pouco disso. Então, os 3% que a gente viu de alta aqui no ano, já foi para zero. Hoje o IFIX está no zero a zero praticamente em 2024. Os fundos de tijolo que apresentaram a maior queda na sexta do IFIX. Então, a gente ficou um pouco desse olhar positivo com o cenário micro, mas olhando, tentando decifrar um pouquinho o que vai acontecer com o cenário macro. Eu acho que é um pouquinho do que a gente está esperando aqui. E, Márcio, dentro desse 70 a 30, 70 de Brasil, vamos dizer assim, o que vocês têm olhado como estratégia para diversificação ali na parte da renda fixa? O que vocês têm olhado de prazo? A gente viu uma abertura grande nas bays aí. Então, o tal do IPCA mais 6, ele já foi para IPCA mais 6,5. Então, assim... Calma. O que você está vendo aí nessa linha de... Dentro dos 70 de Brasil, o que você sugere hoje para o investidor estar nessa distribuição? Acho que é assim, fazendo a transição lá de fora para cá, para essa discussão lá fora, como eu falei, era um jogo de discussão de renda fixa, é o ano de queda de juros, vai ser pelo jeito, mas vai demorar. E aqui no Brasil também eu me senti um mega mentiroso, porque o início do ano falando, pô, é o ano de queda de juros, é a hora que vai ter reprecificação nos yields e tudo mais. E eu acho que por várias circunstâncias, a gente está... Por uma parte boa, a economia está resiliente. Essa resiliência da economia, talvez um pouco pelo estímulo fiscal do governo, pelo gasto público, uma força do emprego, está criando um ambiente prospectivo de inflação mais desafiador. Não que a inflação corrente esteja acelerando, a inflação corrente está relativamente calma. E a gente teve uma mudança de abril para cá, onde a gente... Olha, os juros não caem mais. Pelo menos nos próximos meses, a gente vai ver a Selic nos 10,5, se dê a 10,40. E aí você começa a ter um monte de discussão sobre do lado fiscal, que pressiona o câmbio, que pressiona os juros real de longo prazo. Hoje saiu o relatório de inflação, uma baita discussão do que é o juros real neutro, vários modelos, e o Banco Central jogou um pouquinho para baixo. Subiu um pouquinho. 4,5 para 4,5. É interessante, no último relatório, ele estava com 4,8, a mediana, e ele decidiu por manter em 4,5 o número que ele considera. A mediana subiu para 5, e aí ele trouxe de 4,5 para 4,7. Na verdade, pela ata do cupom, a gente vê que é 4,75 que ele está considerando. Então, ele também considerou mexer um pouquinho no hiato. Ou seja, de fato, parece que você vai ter os juros um pouco mais altos por mais tempo. Assim, o que vira o Brasil... O Eduardo Loiro, um dos nossos economistas que está no conselho hoje, ele falou... Pelo outro dia, a gente estava conversando, ele falou, olha, a gente está postegando mais uma vez a eutanásia do rentista no Brasil. E aí, a hora que a gente vem para o mundo de renda, a gente tende a olhar só para a renda fixa. Não é só não. Então, obviamente, a gente, e ainda tendo os ativos isentos, eu vou repetir o que eu falei aqui da última vez, no final. Você olha para prazos de 5, 6 anos médios, os ativos em IPCA, pagando IPCA mais 7, 7 e pouquinho, com bom risco de crédito. Isento. Isento. Você pode até ter uma discussão que o nível de spread de crédito pode ter alguma variação nos próximos meses, mais oferta ou não. Mas a taxa nominal é muito interessante. É boa. Só o CDI, que a gente briga com ele o tempo todo. O maratonista. O maratonista. Ele deu abaixo de IPCA mais 3,5 nos últimos 10 anos. Então, em teoria, se isso acontecer olhando para frente, qualquer coisa que você invista acima de 4, 4,5, 5, deveria bater o CDI. Então, a gente gosta de tudo que é ligado aos juros real. Para esse prazo de... Até para mais... Isso aqui eu estou falando para crédito privado. Porque na hora que você está dando dinheiro para alguém, você tem que ter um horizonte, você enxerga a qualidade do crédito. Então, 5, 6 anos de prazo médio, obviamente os vencimentos, os papéis são muito mais longos. Mas isso passa na NTNB. Uma NTNB mais longa, coisa de 2,35 ou 45, ou 55, perto de 6,40. Parece... Eu até falo que no Brasil, historicamente, você vai ganhar esse dinheiro de duas formas. Ou porque melhorou as condições econômicas e monetárias e essa taxa cai, ou porque você está resolvendo o problema deixando a inflação acelerar. E na hora que você vai de proteção de inflação, isso aqui é o simples da renda fixa. Você passa pelo mercado imobiliário, você consegue hoje comprar cotas com o yield implícito de 14, 15, 16% e você assumindo que os ativos são protegidos com inflação e os aluguéis são corrigidos de alguma forma por inflação, você também está protegido. Então, se for o cenário que você vai ganhar dinheiro porque a inflação acelera, você ganha dinheiro também. Então, vale isso para os fundos imobiliários, vale para as empresas listadas. Tem muito cliente que fica incomodado com a oscilação e fala, seguinte, dá uma olhada quanto está o valor do metro quadrado implícito na ação do Iguatemi. Eu acho que eventualmente você não comprou o piso do shopping em algumas situações com o preço. E aí, por fim, de alocação também. Então, eu passei pela renda fixa, olhei para a parte de fundo imobiliários e outros fundos listados que também têm característica de renda fixa. Você vai para a bolsa, você não precisa inventar muita moda também. Você tem que ter paciência, depois a gente fala de novo do fluxo, mas você olha para o setor de utilities, para shopping, para concessão rodoviária, para cabotagem. Não precisa garimpar muito. E transforma esse negócio em renda fixa. Assim, a gente tem uma estratégia que a gente chama de equity inflation, que é basicamente uma cesta dessas companhias, que deve estar, PCA mais 15, o retorno implícito dentro dessas companhias. Você fala, mas o fluxo de caixa é bem previsível. Não é que você vai dobrar a distribuição de energia da equatorial de um dia para a noite ou não. O fluxo dela é corrigido por inflação. Então, olhando a bolsa também, obviamente, tem muitas outras coisas muito baratas, mas o prêmio que essas empresas estão pagando em cima da NTNB hoje é mais alto do que em 2015, do que em 2008. Então, a gente está no nível de preço que eu falo, se a bolsa não subir, ou as ações não se reprecificarem porque não teve fluxo de compra, você vai receber de uma forma, ou via dividendo, ou porque o múltiplo vai cair. Então, eu acho que tudo meio que ligado à renda é o simples para fazer hoje. A gente tem que tomar cuidado para não se enganar muito com o CDI, que o CDI, nos últimos dois anos, está dando quase a mais 10, sei lá, alguma coisa assim. Se a gente espera que o CDI vai desacelerar um pouco o retorno real dele, eu olhei para tudo que tem retorno real implícito, seja na renda fixa, seja na bolsa. Agora, voltando ao fluxo, de fato, você falou, a nossa bolsa está dependendo do estrangeiro hoje. Está barata há muito tempo também já. É. Os últimos três, dois anos. Então, não tem o comprador marginal. Eu acho que a indústria de multimercado, pela performance, por algumas questões fiscais, está sofrendo muito resgate. Os FIAS também sofreram muito resgate. Os FIAS tiveram o inferno astral dele ali entre meados de 2021 e final de 2022. Tomou resgate, mas acho que está bem mais... Só que não tem aplicação, não tem dinheiro novo. E a pessoa física deu saída para o estrangeiro. Então, a gente fica dependendo muito do fluxo do estrangeiro ainda. Por isso que eu acho que, a partir do momento que os juros lá fora começassem a se mexer, os juros americanos, talvez a gente tenha uma normalização desse fluxo. Então, é um momento para quem tem liquidez para ir investindo. Tem que ter paciência também. Eu acho que o ganho de capital não vem amanhã. Boa. E, Dani, nessa linha, você falou um pouco do que a gente já viu ali de shopping e galpão, etc. Você acha que aproveitar essa oportunidade que o Márcio comentou hoje, o que você imagina? Qual o setor hoje você acha que está ali mais atrativo para a turma que tem esse horizonte de mais longo prazo e essa paciência para alocar, começar a alocar? A gente fala muito disso de não tentar acertar o market time. Que dia que o mercado vira? Foi em novembro do ano passado e em cinco pregões subiu 11%. A gente nunca consegue acertar ao exato momento que até essa pivotada de demanda. O gringo acorda lá e fala, vou aplicar. A gente não vai conseguir medir. A gente sempre fala que é a melhor estratégia e pode dizer que a única chance de capturar esse movimento é estar alocado. E aí, obviamente, respeitando o seu perfil de risco. Mas qual o setor, você imagina que hoje a teoria está mais atrativo nessa linha? Eu acho que eu vou um pouco na linha do que o Márcio falou. Quando a gente olha especialmente para os fundos de crédito imobiliário, que a gente separa em dois. Tem os fundos de equity, ou o jargão do mercado de tijolo, ou os fundos de papel. Esses fundos, quando você olha um pouquinho da taxa implícita que o Mazda estava mencionando, ou seja, quanto vale, quanto rende aquelas operações que fazem parte do portfólio, adicionando os descontos que a gente vê no mercado secundário, você vê taxas implícitas de IPCA mais 7,5%, 8%, 9% isento. Então, nesse momento, a gente tem olhado com mais carinho essa questão dos fundos de crédito imobiliário, exatamente por conta dessa taxa implícita. São ativos que têm uma vol menor, quando você compara, por exemplo, com fundos de equity. Então, ele traz essa maior previsibilidade na distribuição de rendimento isento com uma taxa bem gorda. Se acontecer eventualmente, especialmente aqueles fundos atrelados a juros real de um fechamento de curva, com certeza você também deveria ter uma valorização. Então, a gente tem olhado com bastante carinho para esses tipos de veículo. Na outra ponta, eu acho que olhando para a questão... Só dou um passo atrás de novo. No fundo de papel, você também tem aqueles caras que estão mais atrelados ao pós-fixado. Então, muitos deles ainda pagam dividendos bastante atraentes. Na casa de 12%, 13%, 14% ao ano, dependendo um pouco da taxa que você está falando aqui do spread. Mas pegando um bom fundo líquido, com um bom perfil de risco, mais conservador, você está falando de algo que está pagando CDI mais um, um e meio. Então, você consegue encontrar eventualmente esses 12% que eu estou falando. Na parte do tijolo, ou seja, na parte do equity, naturalmente, e aí a gente vê isso ao longo dos últimos meses, aquele setor que tem se destacado, é o setor do shopping center. Por quê? Porque você tem não só uma consistência e melhora dos indicadores operacionais, como eu estava mencionando aqui, então você tem aumento das vendas, você tem aumento dos aluguéis que são cobrados ali pelos lojistas, mesmo no ambiente de IGP-m negativo. Então, você vê um pouco da resiliência do shopping center, especialmente do bom shopping center, do shopping center premium. E atrelado a isso, a gente também vê o maior aquecimento do mercado de compra e venda de ativos. Então, você pega o mercado privado, só nesse ano, esse número já ultrapassou, porque eu não fiz o update, mas a gente já teve mais de 2 bilhões de reais de trocas de ativos aqui, de compras e vendas de ativos em 2024. É maior que isso. Então, e por que isso é interessante? É interessante porque os fundos ganham fôlego, se renovam, trocam de ativos, conseguem gerar ganho de capital. Esse é um ponto super importante, porque desde o ano passado, os aumentos dos dividendos, claro, foram atrelados à questão do aumento sustentável ali da operação, então, dos indicadores operacionais, mas também via dividendo de ganho de capital. Então, o fundo conseguiu gerar um lucro na venda daquele imóvel e por natureza, 95% desse lucro tem que ser distribuído para o investidor. Então, você aumentou o dividendo na ponta final. Então, eu acho que a junção desses dois pontos, um mercado mais aquecido, tanto privado quanto novas emissões de cotas, com a questão dos indicadores operacionais, faz com que hoje o mercado de shopping centers seja, talvez, na nossa visão, aquele que se destaca frente aos outros. True. Mas, nessa linha, acho que a gente fala muito que o mercado vive em narrativas. Acho que hoje, principalmente os investidores locais, vivem uma narrativa um pouco mais de aversão a risco. O news flow, o que a gente fala, os grupos de WhatsApp hoje circulam bem mais notícias ruins do que boas. Então, os clientes têm entrado muito em contato com a gente para se perguntar muito mais como consegue se proteger. E você, na área de Portfolio Solutions, como que normalmente vocês buscam essa questão da proteção, barra, diversificação e como que o investidor pode eventualmente também, você falou um pouco de temas de posição lá fora, mas que mais que a turma pode utilizar nesses momentos que está balançando mais para talvez reduzir um pouco o risco do seu portfólio? Acho que a primeira por consultor de portfólio que eu falei, a primeira coisa é você deveria se proteger pela sua locação em classe de ativos. Seja, como eu falei, inicialmente quando você divide entre dólar e real e dentro do real, quanto você vai ter de renda fixa, dentro da renda fixa o que vai ser pós-fixado ou CDI, o que vai ser atrelado à inflação, o que você vai ter de multipercado, o que você vai ter de bolsa, eventualmente de alternativos e líquidos, mais imobiliários, mais fundos de infraestrutura. Ou seja, em teoria você deveria, isso te protege ao longo do tempo. Tem um fato que se olhar nos últimos dois anos, nenhuma classe de ativo bateu o CDI. Nenhuma. Ou seja, a única forma de você ter batido o CDI era estar no CDI e não ter tomado nenhum hit de crédito ainda. Então, está fácil. Então, você deveria estar vendido em alguma coisa para conseguir performar em real. Deveria ter apostado contra alguma. alguma. Então, algumas estruturas... Normalmente, o momento de você comprar proteção é no momento de calmaria. Lembrando que comprar proteção é igual um seguro. Se você tem uma probabilidade menor de ter um sinistro, o teu seguro vale menos. Então, comprar proteção no meio da confusão é caro. Então, você lembra que você precisa fazer o seguro do teu carro e depois você deu o peda total nele. você vai pagar muito mais caro do que você pagaria ali. Então, tem um pouco... Acho que tem a disciplina de colocar alguma coisa de proteção. Agora é mais caro de ter construído. Mas a gente, na hora que a gente faz a alocação, acho que a gente se defende muito mais na alocação. O problema é que nos últimos dois, três anos, a correlação das classes não ajudou. Então, só que mesmo assim, nesse momento, quem tem o portfólio diversificado em moedas, acabou se defendendo. Acho que muito pela essa depreciação do real. Lembrando lá fora, a gente tem essa perspectiva, percepção de que o mercado está andando muito bem e tal. O S&P está andando muito bem. Tem sete empresas que estão puxando o S&P por motivos corretos e pelo crescimento que elas têm. A renda fixa não está boa essa ano. Talvez é uma oportunidade para quem quer alocar também lá fora em renda fixa. Mas o All Caps tem queda lá fora. Só que aí você olha para dentro do próprio índice do S&P, que acho que talvez é um pouco da nossa visão de curto prazo. Quer dizer, a partir de agora é que a parte tech, que é o crescimento, andou bastante. O resto do S&P pode andar, dependendo do cenário eleitoral lá, do movimento de queda de juros. Não significa que vai cair ou não. Acho que talvez o que vai fazer o S&P usando ele como referente subir, talvez não seja o mesmo que fez subir nos últimos dois anos. Então, voltando ao teu ponto, acho que a diversificação me ajuda. E o outro ponto, como eu falei, se a grande discussão aqui no Brasil é se a gente vai ter uma reaceleração de inflação ou não, por mais que doa na marcação a mercado no dia a dia, ter ativo, cujo fluxo de caixa é protegido com inflação, seja a NTNB, a debênture incentivado, o fundo imobiliário, a empresa de utilities, é defensivo. Você sofre na hora que você comprou um negócio e você pensa mais seis, foi para seis e meio, tem dez anos de prazo, ou seja, eu perdi cinco por cento na marcação ao mercado. Pô, mas assim, eu estou protegido da inflação, apesar de não ter tomado um hit. Agora eu estou contratado a seis e meio para frente, então eu acho que, assim, a gente até brinca lá que talvez eu ter ativo ligado à inflação é o ouro brasileiro, o que nos protege. Eu acho que é até mais fácil do que você ficar acertando o momento de comprar a put do Ibovespa ou a put do dólar, mas acho que tem algumas coisas que entram no mercado de derivativo que é interessante, se eu usar os juros ao teu favor para comprar proteção, então vender, fazer uma venda de, um financiamento, uma venda de call para financiar uma proteção. então eu fiz bastante isso ao longo do ano passado usando os juros lá fora. Foi um desastre esse ano de você ter proteção do S&P, mas basicamente não custou muita coisa porque você usa os juros a teu favor. Mas aí eu acho que é uma discussão mais profunda sobre instrumento de derivativo, mas eu acho que a alocação em classe e não panicar na hora errada e ter a disciplina de alocar o capital nos momentos, acho que ao longo do tempo se paga. Boa, e um outro ponto, mas ele é só nos Estados Unidos, hoje, quinta-feira vai ter o primeiro debate, os dois candidatos são conhecidos, mas tudo indica que vai ser uma eleição acirrada, vamos dizer assim, pelo menos que as pesquisas mostram hoje, muito cedo ainda para começar a comparar isso demais ou realmente já está na hora de presta atenção bastante nisso? Engraçado, hoje mais cedo a Lorena, que é o nosso time de estratégia, que ela tem a formação como cientista política a gente tem um debate hoje antes das prévias, ou seja, não é nem normal isso, você tem um... Para ver se alguém vai ou não vai mesmo. É, então você tem uma antecipação dessa discussão, tudo bem que é outubro, outubro está aí, mas parece... Prematuro. Prematuro nessa discussão, agora o resultado é muito difícil de saber o que tem, a gente já viu o que aconteceu em mercados quando o Trump foi eleito, eu nunca tinha visto uma rotação setorial tão grande, beneficiando ativos de infraestrutura, minério, tudo que talvez tivesse um benefício do que o Trump falava na pré-eleição dele, os long shots, tiveram assim, outubro de 2016, acho que foi isso, estava falando desastre a performance dos long shots, porque deu essa mudança de um dia para o outro. Não acho que a gente vai ver a mesma coisa agora, porque o Trump é conhecido, o Biden é conhecido, então, acho que agora qualquer eleição, qualquer incerteza traz o óleo, só acho que está meio cedo para a gente ter qualquer estimativa do que pode acontecer lá. Boa, e do lado do Dani, para frente, o que você acha que a gente deveria ficar atento aqui para, principalmente, a classe de fundos imobiliários? Acho que tem que ficar atento efetivamente a essa questão macro mesmo, toda a questão de discussão de eleição americana que vocês estavam mencionando, questão de potencial ou não corte de juros nesse ano da taxa de juros americana. No Brasil, eu acho que, mais especificamente, não só da questão fiscal e de juros e toda a mudança eventualmente que pode acontecer ali no Banco Central, novas indicações, e acho que isso, qualquer ativo de renda variável vai se beneficiar se tiver alguma previsibilidade do que vai acontecer. Agora, mais especificamente para fundo imobiliário, a gente sempre volta naquela questão do potencial impacto de alguma reforma tributária. Me parece que esse ano dificilmente teria alguma proposta de reforma tributária de impacto, por exemplo, nos dividendos. Por quê? Porque, bom, o Congresso está muito preocupado com outras coisas, a gente acabou hoje tem um impacto ali no Rio Grande do Sul de enchente, um negócio que precisou a atenção do Brasil como um todo. Você tem ali o recesso começando no dia 17, se eu não me engano, e está se discutindo muito mais agora as discussões de pele dessa reforma tributária que já está em andamento. e você tem eleições municipais no final do ano. Então, eu acho que para esse ano algum nível de discussão, porque eu estou falando sobre isso também, porque tem muito investidor que fala assim, pô, Marinelli, será que existe essa possibilidade? O mercado, o país, o governo precisa muito arrecadar. E essa é uma forma. Eu acho que esse ano dificilmente, eu acho que em algum momento algum tipo de reforma poderia acontecer. se o fundomobiliar vai estar dentro dessa discussão, aí são outros 500. E se vai aprovar ou não o fundomobiliar dentro disso, também são outros 500. Mas eu acho que uma discussão que ela está em pauta, e eu já vim falando disso com você há algum tempo, nesse ano pelo menos, é essa questão da reforma tributária. Acho que para 2024 dificilmente vai vir algo nesse sentido, na minha visão, na minha opinião. E mais é para fechar, o que você quer ficar de olho até a sua próxima volta aqui no podcast, que a gente precisa a gente... A turma sempre pergunta para a gente, vocês leem tudo do mercado? A gente fala, não, a gente seleciona alguns termos que a gente acha importantes, e se a notícia é desse tema, a gente lê. O que você acha que é importante a gente ficar de olho para frente? Separar o que é ruído do que é fato. É isso, sai do grupo do WhatsApp. É fácil, é fato. Mas eu acho que o que a gente tem no horizonte de curto prazo, obviamente, acompanhar o número de inflação, ontem teve IPCA 15, veio com abertura até ok dentro do esperado, serviços ainda pressionados, ruim. Ontem saiu o decreto com a meta de inflação, um texto bem técnico, bom, construído com o Ministério da Fazenda e o Banco Central. Então saiu, foi uma notícia boa também ontem, infelizmente, eu acho que os ruídos durante o dia não ajudaram o mercado, mas acho que a próxima grande discussão que a gente vai ter é ao longo do mês de julho, e se eu não me engano dá até 22, onde você vai ter o acompanhamento do fiscal e provavelmente, quer dizer, com muita certeza o governo vai ter que fazer algum contingenciamento e aí ali já é uma boa medida se, ah não, a gente vai mudar a meta fiscal do ano ou vamos contingenciar, no mercado espera que haja um contingenciamento, eu acho que essa é a tensão do momento agora, vai contingenciar ou não. em agosto é esperado a indicação do próximo presidente do Banco Central, assim, também tudo indica que provavelmente seja o Galípolo ou seja alguém que está ali na diretoria, mas o mercado vai precificar, isso conta, acho que, a condução da política monetária para o ano que vem, como que vai ser o cenário de inflação, e em agosto você tem a discussão do orçamento do ano que vem, onde a grande discussão vai estar nas despesas, vai ser proposto alguma revisão de despesa, vai ter algum, alguma reforma e desvinculando o orçamento de, ou na verdade talvez limitando o crescimento do orçamento de educação e saúde, então acho que no curto prazo são pontos de Brasil, fora os ruídos diários que a gente está acostumado, a se observar, se você passar bem por esses passos, a gente deveria tirar algum emprego de risco que está na curva de juros, seja nos juros real, seja no pré, que acaba impactando a bolsa também, e aí depois a gente começa a entrar o cenário americano em setembro de aquela tensão, o Fed vai cortar ou não vai cortar, vai cortar em novembro. É porque a inflação em pista está elevada, 5, 6%, e a meta é 3%, é isso, tem que discutir essa questão. É, o ponto, hoje a meta, a inflação do ano que vem, o mercado está arrumando para perto de 4%, com a meta de 3%. Então, acho que já é um bom motivo para o Banco Central ter parado de cortar os juros. Se continuar piorando, ele vai ter uma pressão para aumentar os juros, que já está na curva. E aí, o ponto é que a partir do segundo semestre e as próximas reuniões ele começa a considerar a expectativa de inflação de 2026 também. Então, aí talvez o 2026 fique um pouco mais relevante, o 2026 não está tão desancorado, mas acho que talvez o cenário base é de manutenção dos juros em 10,5%, pelo menos até o final do ano. Então, o que a gente faz se a gente tiver 4% de inflação esse ano? A gente está falando mais um ano de 6,5% de juros real no CDI. Mas é que é importante entrar no juro neutro, que houve esse aumento. Se foi de 4,5% para 4,8%, mas será que é 4,8% mesmo? O mercado discutindo 5,5%, 5,5%. Exato. Esse é o grande ponto. A pessoa fala, o juro real no Brasil é muito alto, mas qual é o nosso juro neutro? Essa é a discussão. É, porque aí você entra do impulso fiscal do outro lado, quanto o Banco Central tenta segurar que o fiscal está acelerando e aí acaba impactando o teu juros neutro. Mas eu acho que é isso que a gente tem que observar no curtíssimo prazo. O mundo não acaba. A gente normalmente passa por invernos difíceis e longos. Já passamos, vai e sai, já passamos. É, mas uma hora o verão chega. Está difícil, mas deveria chegar. Mas acho que são esses pontos para a gente observar no curto prazo. Boa, Dani. Obrigado pela participação. Mas é sempre bom estar com você aí na mesa. Turma, obrigado aí. Compartilhe nosso radar da semana, nosso podcast semanal aqui com tudo isso aqui de alocação, fundos imobiliários. Grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.